Música Queridos filhos e filhas, todas as terças-feiras nos reunimos e durante todo o dia rezamos pelos doentes, com os doentes, nas santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a fazer esta oração por aqueles que sofrem. Se hoje você não está doente, louvado seja Deus, mas rezemos pelos que estão sofrendo. Talvez amanhã estarão rezando por nós. Portanto, nos unindo a todos aqueles que estão nos acompanhando pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, os que se recomendam as nossas orações, inclusive, hoje, terça-feira, você sabe de alguém que está doente? Mande a sua intenção. 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Um dos nossos carismas é a intercessão. Então liga 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Queridos filhos e filhas, iniciemos nesta terça-feira o Terço das Santas Chagas, do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Neste lugar sagrado, do Santíssimo Sacramento exposto. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos vivimentos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, Deus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir ajudar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, entende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, entende piedade de nós e do mundo inteiro, graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cumpridos com o vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, entende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Prende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Rezando pelos doentes e com os doentes, no primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, desta terça-feira, nós queremos contemplar a traição de Judas e a prisão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ainda falava, quando apareceu uma multidão de gente e à frente dele vinha um dos doze que se chamava Judas. Achegou-se de Jesus para beijar. Jesus perguntou-lhe, Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. Prenderam-no então e conduziram-no à casa do Príncipe dos Sacerdotes. Queridos filhos e filhas, no primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, convido que rezemos pelos encarcerados, pelos encarcerados e seus familiares, pelos injustiçados. Filhos queridos, lembrando sempre o que não pode faltar nas nossas orações. Senhor Jesus das Santas Chagas, protegei-nos e livrai-nos do câncer. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas. No terço das Santa Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, no segundo mistério de hoje, rezando pelos doentes, com os doentes, terça-feira, contemplamos a condenação de Jesus à morte. Pilatos, falou-lhes outra vez, o que quereis que eu faça? Daquele a quem chamais rei dos judeus, eles gritaram, crucifica-o, Pilatos replicou, mas que mal fez ele? Eles clamavam mais uma vez, crucifica-o. Querendo Pilatos satisfazer o povo, soltou-lhes Barrabás e entregou Jesus, depois de açoitado, para que fosse crucificado. Como fruto das Santa Chagas, o terço, neste segundo mistério, convido você, eu, juntos a rezarmos pela libertação dos que estão acorrentados nos vícios. Se você sabe de alguém, que está acorrentado por algum tipo de vício, prisioneiro de um vício, vamos pedir, Senhor, por Tua Santa Chagas, que uma gota do Seu sangue liberte-os destes vícios. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossa Santa Chagas. Nos dispomos a rezar o terceiro mistério do Terço das Santas Chagas, pelos doentes com os doentes nesta terça-feira. E no terceiro mistério contemplamos Jesus que é pregado na cruz. Conduziram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar do crânio. Deram-lhe de beber vinho misturado com mirra, mas ele não aceitou. Depois de terem crucificado, repartiram as suas vestes, tirando a sorte sobre elas para ver o que tocaria a cada um. Filhos queridos, estimulo que você pegue o seu telefone e se você tem alguma intenção no seu coração, ligue 0 operadora 41 3221 6060 e faça o seu pedido desde a sua intenção. Nesse terceiro mistério, nós iremos rezar pelos desempregados, por aqueles que estão nos acompanhando agora, por aqueles que se recomendaram e se recomendam as nossas orações. Nas Santa Chagas, por São José Providenciai, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossa Santa Chagas. Na presença de Jesus Eucarístico, o Senhor das Santas Chagas, somos chamados a rezar o quarto mistério do terço das Santas Chagas. Contemplando, Jesus entrega-se ao Pai e morre na cruz. Era quase a hora sexta, em toda a terra houve trevas até a hora nona. Escureceu-se o sol e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Jesus deu então um forte grito e disse, Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou-o. Queridos filhos e filhas, nesta terça-feira, coloquemos na presença do Senhor das Santas Chagas, todos aqueles que carregam hoje pensamentos suicidas. Liberte o Senhor, que nada atente contra a vida. Rezemos por aqueles que já tiveram e por aqueles que hoje estão com pensamentos de tirar a própria vida. Rezemos nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Contemplemos no quinto mistério do terço das Santas Chagas, colocando as nossas intenções pessoais, algo que teu coração mais está necessitado. Contemplando, Jesus que é transpassado pela lança, de onde sai água e sangue. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, imediatamente saiu água e sangue. Nesse quinto mistério, desta terça-feira, quando rezamos pelos doentes e com os doentes, vamos rezar na intenção de todas as crianças, todas, filhos, netos, sobrinhos, todas as crianças, aquelas que convivem conosco, os colegas de nossos parentes que estão nas escolas. Mas não esqueçamos, Senhor das Santas Chagas, protegei-nos e curai-nos do câncer. Pelas crianças, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar-as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. E juntos, você que está em casa, rezando, acompanhando, pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. E juntos, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tenha impiedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tenha impiedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tenha impiedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Amados filhos e filhas de todo o Brasil e fora do Brasil, nós concluímos agora o terço das Santas Chagas, que rezamos em favor dos doentes e pelos doentes, como fazemos toda terça-feira. Lembro que se você receber uma graça de nosso Senhor, nas suas Santas Chagas, Testemunho, 0 operadora 41-321-6060. Você, do dígito 2, pode deixar o seu testemunho. Neste mesmo número, você se torna associado. 0 operadora 41-321-6060. E fala com os nossos atendentes. Também, nós temos disponível no site, um lugar onde você pode contar os testemunhos das Santas Chagas de Jesus. Graça recebida tem que ser graça testemunhada. Fiquemos nas Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, Contemplando o Senhor, presença real em Eucaristia, todos os dias, de segunda a segunda, de domingo a domingo, rezando o terço das Santas Chagas com você. Legenda Adriana Zanotto Filhos amados, povo querido de Deus Vamos para a novena perpétua de Jesus das Santas Chagas No seu oitavo dia, joelho dobrado, coração contrito E eu convido você a mandar as suas intenções 41-3221-6060 Rezemos Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas O Cristo Senhor me proteja e me guarde Senhor Jesus, foste levado na cruz para que por vossas Santas Chagas Sejam curadas as de nossas almas Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade Nas vossas Santas Chagas, Senhor, coloco minhas intenções Minhas preocupações, ansiedades e angústias Minhas enfermidades físicas e psíquicas Meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades Em vossas Santas Chagas, Senhor, coloco a minha família Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares Protegendo-nos do mal Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé E o mandando tocar em vosso lado aberto O curaste da incredulidade Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas E por mérito desses sinais de vosso amor Curai a minha falta de fé Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão Morte e ressurreição Dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção Amém Queridos filhos, filhas A ação de Deus permanece no seio da igreja E milagres e prodígios dos dias de hoje São provas desta presença de Deus De vida transformadas De vidas tocadas pelas Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Veja, escute esse testemunho Meu filho morava em Copacabana, no Rio Então, ele largou tudo que tinha que ir trabalhar na Petrobras Estava trabalhando em casa, lá em casa E veio para cuidar de nós, do pai e de mim E eu de joelho agradeci muito a Jesus Só uma gota do teu sangue, Senhor Cura o meu marido Porque ele não aguenta mais E eu estou morrendo junto com o meu marido 60 anos de casado Hoje ele levantou, ele já está bem Ele barra o quintal para mim, está se alimentando É o grande milagre que eu recebi Pelas gotas da Santa Chagas de Jesus Sou muito agradecida, muito obrigada Convido você agora a prestar atenção neste material sobre a obra evangelizar é preciso O que é a obra evangelizar é preciso? Saiba um pouco mais através deste material Quando Deus quer nos falar, ele se faz ouvir através de muitas vozes Para nos assemelhar a Jesus Padre Joãozinho Pouvermos em vez carne e levou para o céu o nosso coração Padre Francisco de Assis Diante daquele que é capaz de curar Padre Jair Iscariote É um sinal permanente do amor e da vida de Jesus em nós Aqui na TV Evangelizar Você encontra vozes que tocam e transformam a sua vida em Deus Ei povo de Deus Conto com a sua ajuda na obra evangelizar é preciso Você percebe que muito temos feito para propagar Evangelizar 24 horas por dia TV, rádio, um padres, bispos, sacerdotes, leigos, leigas Isto é, tornar uma igreja viva na sua casa Por isso, ajude que também esteja na sua casa e na casa do seu vizinho Como? Ajudando-nos a manter esta obra 041-3221-6060 Você pode ligar, falar com nossos atendentes Deixar suas intenções de oração que serão levadas nas santas missas Você pode através do aplicativo da obra Evangelizar Ou através do WhatsApp O importante é que você que já é associado Não recue Seja fiel, generoso Acredite, Deus costuma ser muito generoso com quem o ajuda E vamos A bênção da casa Que a vossa divina bênção Os acompanhe Que o Espírito Santo Ilumine os seus pensamentos E que seu poder Haja por eles em toda parte Tudo que se encontra nesta casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus, nas suas santas chagas Nos abençoe E vos preserve do mal Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós O Senhor vos abençoe e vos guarde Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós Que ele se compadeça de vós E vos dê a paz Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal E envie para o seu amigo ou familiar Que precisa de conselhos espirituais Evangelizar é preciso Que a vossa divina Que precisa de conselhos espirituais Vamos ao nosso forums Obrigado.